DJ Bell, DJ DJ Bell Começou o desafio DJ Bell que tá mandando Tem a loira, a morena, a branca e a ruivinha Todas elas tão descendo, subindo na termidinha Todas elas tão descendo, subindo na termidinha O DJ Bell, então vem pra cá Começou a nova disputa, eu quero ver quem vai pegar Bumbum bala, bumbum bala Se já troca DJ Bell, eu quero ver quem vai pegar DJ Bell, DJ 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 Bell Começou o desafio DJ Bell que tá mandando Com bubuto vai jogando, vai jogando Tem a loira, a morena, a branca e a ruivinha Tem a loira, a morena, a branca e a ruivinha Todas elas tão descendo, subindo na tremidinha Ô DJ Bell, então vem pra cá Ô DJ Bell, então vem pra cá Começou a nova disputa, eu quero ver quem vai pegar Começou a nova disputa, eu quero ver quem vai pegar Boom, boom, pra lá, boom, boom, pra cá Se eu teca de tebe, eu quero ver quem vai pegar Se eu teca de tebe, eu quero ver quem vai pegar E aí Se eu teca de tebe, eu quero ver quem vai pegar